Nossa, velho. Ai, cara. Nossa, velho. Nossa. O famoso tem que ir pra não chorar, né, mano? Meu Deus do céu, velho. A metranca aqui dá 9 de dano por bala, velho. Pior que é verdade. A metranca dava 9 de dano por bala. Esse cara é muito bom, né, velho. Nossa. Eu acho que algum dia dá pra fazer um, sei lá, um TCC de faculdade tentando estudar esses acéfalos. Tá, tá, velho. Colocar os dois numa sala. Trancar a porta e falar, a chave tá aqui em cima da mesa. Vocês precisam sair da sala, os cara não conseguem. Falando de tá a chave, os cara não conseguem. Né, Jogos Mortais. Vou colocar a chave em cima da mesa. Você precisa pegar... Tem todo mundo pânico, acho que tem, né, nos Jogos Mortais. Que o maluco corta a outra perna. Perna que não tá amarrada, tá ligado? Eu tava preso com corrente na perna esquerda, o maluco lá. Serrano, serrano, serrano. Aaaaah! Porra, pra direita. Isso aí eu não lembro. É, mano. Eu acho que todo mundo tá em pânico, cara. Não sei. Eu sei que eu assisti a algum filme que zoava os Jogos Mortais e a zoeira era essa, tá ligado? Mano, essas paródias eu acho maravilhosas. Eu tenho que sair daí. Cara, olha assim, a perna, olha a serra, aí vai, moço a face, o sangue espirrando, o maluco gritando ali, dor, não sei o quê. Aí que ele vai levantar a corrente e dá o tranco, tá ligado? Que merda é essa? Ele olha pra outra perna cortada, não tinha nada. Aí a morte lá, né? No quadriciclo, não tá pra cabeça, mano. Chega o cara triste, tipo, seu otário. E é isso, velho. Esse cara é Snipe. Fantástico. O cara que eu vejo, tipo, Jogos Mortais, o mano, tipo, ele fazia... Ele prendia os caras nos jogos dele por causa que os caras eram filha da puta ou fez alguma cagada na vida. Eu imagino, tipo, ele vendo isso daí e falando, mano, mano, você tá livre. Eu não achei que você tinha algum problema mental. Eu achei que você fez na sacanagem. Não, você é só burro, né? Pode sair, pode sair. Pode sair, velho. Peço desculpas. Vou te pagar uma indenização. Fique tranquilo. Inclusive, eu vou te chamar um médico aqui pra ele já te examinar, cara. ver o que que tem, o que não tem na sua cabeça. Ah, eu consigo pôr a perna. A perna já era, cara. Você é só examinar, ver se você tem que ir. Porque não é possível isso aí não. Eu acho que você serrou a cabeça em algum momento na vida, só que eu dou uma checada. Porque eu não tenho nada aí. Cara, é foda, velho. É. O maluco foi fazer aquele negócio de troca de sexo, você errou a cabeça errada. Cara, é um monte. Agora você é uma mulher. É,boy. Semadar. Semadar. É, caraca, véi A gente tem problema, véi Nossa senhora do nada O problema foi, exatamente O problema foi o Talon aqui